Boa tarde a todos e todas. Está dando para me ouvir? Primeiro, eu queria agradecer também ao convite e dizer que em tempos de corona, ouvir a voz de todos vocês é muito bom. Nesse momento de isolamento. Às vezes a gente, enfim, na esquerda, se acostumou a fazer muitas coisas, mesas, debates, etc. E queria alertar que a tecnologia e o WhatsApp em especial que tanto criticávamos por nos distanciar, ironicamente, hoje é a ferramenta que tem propiciado um convívio social a partir dessa ressignificação, inclusive, do convívio social que essa crise está impondo. Então, eu me somo aí aos que falaram que nós precisamos incluir nas nossas listas de reinvenções e apropriações também uma forma nova de se comunicar e não só criticar e repudiar, mas também aprender a usar esse instrumento que, da nossa vontade ou não, é um instrumento que tem se popularizado bastante, apesar do Brasil, que é um país extremamente desigual, também ter uma imensa desigualdade do ponto de vista tecnológico. só 42% da população que tem acesso à internet consegue se conectar todos os dias, mas tem sido um instrumento importante de difusão de informações e mentiras em massa e que nós precisamos nos apropriar dele. Acho que esse é um grande desafio. Eu queria dizer que, assim, para os que não me conhecem, eu atuo no MTST, estou aqui participando pelo movimento dos trabalhadores sem teto, também construo a Frente Povo Sem Medo. E a minha fala, ela queria agregar um pouco, acho que do ponto de vista das exposições conjunturais, brasileiras e também internacionais, acho que abordaram várias questões, eu queria trazer um pouco do ponto de vista do movimento popular, o que tudo isso tem significado. O MTST tem feito uma campanha de arrecadação de fundos e entrega de cestas básicas de alimentos, já foram mais de uma tonelada de alimentos entregues em todo o país onde o movimento atua, para a base do MTST, mas também para comunidades e também para moradores em situação de rua. Então, a gente tem tido a oportunidade de fazer essas entregas e ter, obviamente, com todos os cuidados, o mínimo contato possível, mas de estar conversando muito com as pessoas sobre a situação que o país vive hoje. Do ponto de vista econômico, o estrago é enorme. A gente, obviamente, já vivia uma crise econômica no país que já vinha atingindo com muita contundência os setores mais pobres da sociedade, que estão, sobretudo, desempregados ou em trabalho muito precário, terceirizado, etc. E que, nesse momento, estão já muitos em situação de miséria e de fome. Nós chegamos a encontrar pessoas que não tinham se alimentado com comida há dois dias. não são casos isolados. E temos sentido que existe, sim, uma, não diria, como pontuou o Valério, uma alteração na relação de forças, mas existe um impacto muito grande dos erros desse governo ao tratar da crise do coronavírus. um impacto muito grande na medida em que essa crise, ela é também uma crise política. Existe aí uma campanha contra a dimensão política dessa crise, mas ela é uma crise que pode impor, na nossa avaliação, derrotas importantes para o neoliberalismo. Na medida em que a solidariedade começa a vencer o discurso da meritocracia, começa a vencer o discurso do individualismo, na medida em que no Brasil, em especial, a desigualdade que a esquerda, os setores progressistas sempre pontuaram, se escancara e que começa a se pensar a importância do Estado, dos investimentos públicos, na medida em que agora as pessoas começam a entender o que significa a PEC do teto e o impacto real e concreto na vida das pessoas. Então, acho que um desafio importante que nós temos é entender e aproveitar esse momento para também fazer uma disputa ideológica, uma disputa política, apresentando alternativas e traduzir o que é o socialismo para as pessoas. Acho que esse é um desafio bastante importante para nós. A Rana Arendt diz que mesmo em tempos sombrios, nós temos o direito de esperar, de ter esperanças. Nós temos o direito de esperar por alguma iluminação e eu acho que a esquerda tem que cumprir esse papel, tem que cumprir o papel durante esse processo traduzir essas contradições, apresentar para as pessoas, reivindicar a função do Estado e, ao mesmo tempo, como foi dito, nós não sabemos o que vai ser quando essa crise diminuir ou acabar, mas, certamente, parte do que vai ser depende de nós, depende da nossa unidade, depende da nossa capacidade de também aprender com esse processo. Nós acreditamos que nós não seremos mais os mesmos depois desse pensamento de passar, seja pelos impactos tecnológicos, seja também porque nós temos o dever de tirar também missões desse processo. Uma delas é que a gente aproveite esse momento para se reconectar com as verdadeiras necessidades do povo brasileiro. Não é possível um programa da esquerda que não tenha conexão com a realidade do povo, que não tenha pautas e reivindicações muito concretas. E aí, para concluir e indo para as conclusões, eu queria dizer que, assim, eu gostei muito da fala da Vilma e eu acho que queria dialogar com alguns pontos que eu acho que é fundamental. Essa crise, ela escancara a desigualdade, mas não é só uma desigualdade econômica. Ela escancara a desigualdade social, a desigualdade de gênero, a desigualdade racial que existe no nosso país, que é muito profundo e, na nossa opinião, são elementos estruturantes de uma desigualdade no país. Um dos debates que nos parece muito fundamental e não é uma obrigação só das mulheres de fazer, mas é o quanto a violência aumentou nesse processo. Seja todos os tipos, mas em especial a violência contra a mulher, porque enquanto vários de nós estamos nos nossos lares pedindo para que as pessoas fiquem em casa, boa parte das mulheres não tem a casa como um ambiente seguro e nós precisamos fazer esse debate. Isso é um momento importante para se fazer esse debate. Se pegar dados, por exemplo, da China, e de outros países por onde o corona já está em uma fase mais avançada, o número de violência aumentou imensamente e no Brasil já começou a aumentar. Nós vamos pensar um processo amplo e que dialogue com a mulher favelada, empregada doméstica e que não tem a oportunidade de fazer a quarentena ou se fica em casa também vivencia uma violência descabida. Então, acho que esse é um elemento que nós precisamos sem melhorar na esquerda, acho que nós temos um erro histórico de como lidar com essas questões. Obviamente que nós temos que ter um equilíbrio e o equilíbrio se dá na construção de um projeto. um projeto que entenda e responda a essas questões não apenas como questões de rodapé como já foi colocado, mas também como questões que constroem estruturalmente alternativas e saídas. Eu acho que os movimentos sociais neste momento precisam responder a crise com solidariedade estando conectado com as questões, levando solidariedade para as pessoas, cobrando do Estado medidas urgentes para que esse vírus não se espalhe ainda mais e não cause ainda mais morte do que já causou e que provavelmente vai causar porque o número de pessoas doentes que nós temos encontrado é enorme, são milhares de pessoas que estão doentes, inclusive saiu uma notícia recentemente aqui em São Paulo de que tinha uma orientação do governo do Estado de não notificar casos, a não ser aqueles casos comprovados com testes e nós sabemos que não está se fazendo testes, então provavelmente são muito mais pessoas atingidas do que nós imaginamos e acho que por último mesmo para ir concluindo porque tem outras pessoas para falar, também quero ouvi-las e as pessoas que estão acompanhando também querem, eu acho que é hora da gente começar a retomar a nossa radicalidade no sentido de apresentar soluções que são estruturantes, é necessário que se revogue a PEC do Teto, é necessário que se façam taxações que não são feitas aqui no Brasil, não é verdade que o Estado brasileiro vai ficar sem dinheiro e não é verdade que o Estado brasileiro não tem dinheiro, a verdade é que isso está concentrado a mão de muitos poucos e está destinado para coisas que não respondem à realidade brasileira e nós precisamos apresentar essas alternativas, então não quero me alongar muito, eu só queria por último fazer aqui uma propaganda, quem puder ajudar a divulgar a nossa campanha, quem puder contribuir com a nossa campanha que está na vaquinha, tem sido muito importante na periferia esses alimentos que a gente tem empregado e os produtos de higiene também para que as pessoas possam fazer as limpezas, etc, quem quiser colaborar com essa campanha está em todas as redes sociais do movimento, fiquem à vontade para fazer também as divulgações nas redes e contem com o MTST dizer aqui para o Partido dos Trabalhadores o nosso repúdio em relação a essa decisão, contem com o MTST com a nossa solidariedade e com toda a luta que for possível de fazer nesse momento e depois porque isso sem dúvida nenhuma é um ataque enorme à democracia e eu acho sim que nós não podemos subestimar uma crise de governabilidade eu acho que o Brasil vive uma instabilidade política há muito tempo desde o período do golpe e o governo do Bolsonaro tem avançado cada vez mais num processo de luta de combate à democracia fechamentos singelos mas muito impactantes em relação à nossa frágil democracia e acho que isso não pode estar fora do nosso radar então bom por aqui eu concluo agradeço a oportunidade de estar aqui ouvindo vocês e também dando um pouco da nossa contribuição obrigada do nosso o vamos vôo vôo a 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 vôo Obrigado.